Nossa, querido Tererê. Eduardo, Tererê, meu querido, o que é que a Prefeitura de Rosário do Catete está fazendo com você? Gilmar, eu quero aqui... Boa tarde, viu? Boa tarde, boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento aqui. Eu quero falar, Gilmar, uma coisa. Que a nossa cultura, ela como sempre, né, é sempre assim, em último caso é que trata da cultura. Em Rosário do Catete... É verdade. Não está sendo diferente pelo fato da desatenção. E a atual gestão, Gilmar, ela diz que a dívida não é dela. E desde quando o prefeito, ele assume uma gestão... É de mamãe. Atenção, mamãe, a dívida é sua, viu, mamãe? Foi da gestão passada. Estamos há um ano e dois meses à procura de receber esse cachê lá de Rosário do Catete. Na verdade, fizemos um trabalho para a quadrilha Xota e Baião, no povoado Ciririzinho, através da Prefeitura, no qual já estivemos por diversas vezes e o prefeito não nos dá atenção. Eu quero aqui, de antemão, pedir a você de Rosário, pedir a você, Vino, alguém que esteja nos ouvindo agora... Vino é o prefeito, viu? Que é o prefeito, que nos dê essa atenção. Alguns meses atrás, Gilmar, em um programa do Gilmar Cavalho, ao vivo, pelas manhãs que tem, o Vino falou uma pequena frase que disse uma vez que Rosário tem prefeito e é homem. Então, o que eu quero da sua parte, prefeito, é que sente conosco e resolva essa situação da melhor forma possível, Gilmar. Porque a gente já não aguenta mais. A cultura, ela fica em últimos planos, em último caso. Se sobrar, vamos pagar. E principalmente, Gilmar, como sempre, os músicos da terra, desvalorizado, como sempre. Precisamos acordar essa categoria de uma forma tranquila que a gente possa seguir unidos. E agradecer mais uma vez ao programa de Gilmar, a toda a produção, o Edilson, todos os amigos que abrem esse espaço. E você, músico, que está nos ouvindo agora, venha pra cá que no programa de Gilmar a gente tem espaço. É um programa que dá espaço à musicalidade sergipana. E como sempre, Gilmar... É porque a TV está lá e não está no bolso de prefeito. Isso. É essa a diferença. E o que a gente quer agradecer, Gilmar, como sempre, esse espaço, a gente precisa de uma atenção. Nós não temos uma assessoria jurídica pra isso. Mas qual é o tamanho da dívida? O tamanho da dívida é de 40 mil reais que ele deve. Ele vai quebrar a prefeitura. Eu creio que sim, né, Gilmar? Aqui, aí. Pra que você tenha uma ideia, Rosário do Cateto, pra quem não conhece. Ele falou em Cirilizinho, Cirilizinho, a metade do povoado fica em Rosário e a outra metade do município de Cirili. É o único povoado que fica em Rosário, que é cortado ao meio. Rosário do Cateto é um município rico. Recebe dinheiro da Vale do Rio Doce. E você anda em Rosário do Cateto, você tem raiva. Você sofre de indignação. Você corre risco de ter um custo-pio. Sabe por quê? Um povo tão bom, rapaz. Um povo ordeiro. Eu conheço aquele povo. Um povo hospitaleiro. Mas uma cidade completamente pobre, como se pobre fosse a finança. Ou como se pobres fossem as finanças do município. O município é rico. Agora, não sou eu que tenho que dizer, né? Meu cara, muito obrigado. Agradecer, Gilmar. Obrigado pela atenção. Um abraço. E desde já fica aqui esse alerta. Precisamos acordar. Um abraço. Eu volto em dois minutos. Me aguarde.